Muito bem pessoal, mais um vídeo aí no canal para vocês Hoje eu vou trazer para vocês aí uma Proxmox versão 7, vocês devem ter visto aí já que foi lançado, né, versão 7, nessa semana E eu quero mostrar para vocês aí o que foi que mudou, se teve alguma alteração Aparentemente não teve muitas alterações, a não ser o CEF O CEF deveria uma boa atualização, está usando uma outra versão agora E tem algumas, várias correções de bugs e algumas coisas relacionadas a performance Principalmente gerenciamento de sistema de arquivo, que é o BlueStore, né E memória, que ficou mais granular agora Não vou entrar nessas questões técnicas do CEF, né Só quero mostrar para vocês, fazer um review, um apanhado geral Dessa nova versão do Proxmox Aqui o instalador não tem muitas mudanças, né Em si, assim, no geral, né A única alteração significativa que eu posso citar E que é bem visível, que é bem visível, né É que foi incluído o ButlerFS ou BRTFS Eu sempre me engasgo para falar BTRFS ou BRTFS Esse sistema de arquivo que está sendo bem falado aí Ele é mais, ele é robusto, né O código está bem maduro no Linux E apesar de ser technology preview, ou seja, algo que ainda está em desenvolvimento, né Eles lançaram aí no Proxmox 7 Outra coisa também é que o Proxmox 7 Tem agora como base o Debian 11 Que é o Buai, né Ele é um Debian ainda que está marcado como unstable Ou seja, não está estável para produção Tem alguns malucos aí que instalam em produção Mas, sei lá, eu prefiro, por enquanto, ficar com 6 Esperar um pouco mais, pelo menos até o 7.1 aí Para ficar mais maduro Mas vamos lá A instalação, então Começou aqui, né O padrão do instalador I agree E aqui tem Tem algumas opções Que são padrão Que a gente já conhece, né Como o sistema de arquivo Que é o XT4 e o XFS E também tem os FS E aqui eles colocaram o BTRFS O ButlerFS Butler File System E aqui tem RAI de 0, né Que eu posso usar um disco só E o RAI de 1 Que é o que geralmente é o que é recomendável Você vai fazer espelhamento Ele até avisa aqui Note BTRFS Integration Proxmox VIE e Isatecnology Preview Ou seja É uma Eles estão se adiantando, né Mostrando as funcionalidades Mas Isso quer dizer que Pode haver Problemas, né De atualização De performance Algum bug Você vai poder encontrar nele Ou seja O código não está tão maduro ainda Está sendo desenvolvido Vamos deixar aqui O BTRFS com RAI de 1 Eu vou usar esses dois Dizos que eu tenho aqui Ok E clico em Next A partir daqui A instalação É padrão Como nós já Conhecíamos antes Não tem muita diferença Eu digo Com relação ao Proxmox 6 Tá Então a instalação aqui É bem Bem É parecido Não tem nada De diferente Com o outro Com as versões 6 Tá Vou deixar ele instalando aqui E quando retornar Vou desmarcar Para ele não Reputar automaticamente Quando terminar A instalação Eu retorno Para a gente Ver o que foi Incluído E o que foi Alterado No Proxmox em si Ok Até daqui a pouco Muito bem Concluiu a instalação Como dito aí A instalação padrão Que vocês já estão Cansados de ver Então eu vou Reiniciar o Proxmox Aqui E vou colocar ele No No navegador Para ele Fazer a O acesso web Certo Então aqui é O padrão Aquele Grub Normal Do Debian Não mudou muita coisa Não mudou nada Aliás As vezes As versões Que foram atualizadas As bug fixes Corrigidos Então vamos fazer o seguinte Agora vamos Acessar via O nosso Navegador web Vou entrar então Aqui no Vtps 122.2806 Vamos aceitar aqui o certificado Colocar o nosso usuário E senha Vamos ver se mudou Alguma coisa aqui na tela De login Não mudou nada Também está a mesma coisa Linguagens e tudo Vamos deixar em inglês Login Ok Então aparentemente Não existe aqui Nenhuma alteração Assim significativa Como foi por exemplo Da versão 5 Da versão 4 para 5 E em diante Mas aqui o que a gente pode Pontuar Aqui em discos Vamos ver o que que tem Apareceu os dois discos Que nós instalamos Usando aqui O Btrfs Uma coisa que eles adicionaram Que eu achei legal É o wipe disk Ou seja Se eu quiser Apagar o disco Que eu tenho ali Por exemplo Eu coloco um disco Quero adicionar um disco De 1 tera No meu servidor Só que ele estava Com o Windows Instalado antes Aí o que eu posso fazer É usar o wipe disk Aqui Para ele Fazer o Zerar aquele HD Para mim Antes assim A gente fazia muito isso Pela linha de comando Agora eles colocaram Aqui na Interface web Certo Aqui em directory Vamos ver se tem como Criar um file system Como Btrfs Não tem Ainda não tem Não foi Não lançaram isso aqui Na interface web Então se eu quiser Criar um outro Sistema de arquivo Ou seja Um outro Uma outra partição Lá Usando Btrfs Tem que ser pela linha de comando Por enquanto É Cef Como eu disse Foi atualizado Né Tá usando a versão Mais recente Estou tendo dificuldade Estou tendo dificuldade Para lembrar A versão Aqui Vamos ver qual que é a versão Pacific Cef Pacific O Cef 15 16.2 Como novo padrão O 15 Era o Octopus Que ia ser Que vai ser Descontinuado Em breve O kernel O kernel Também é o 5.11 Como padrão O ZFS É o 2.0 4 QMU É o 6.0 E o LXC O container 4.0 E baseado No Debian Buay Aqui Em updates Eu acho que foi uma coisa interessante Que eles colocaram Que eu posso selecionar Quais são Qual é O Diretório Qual é o Repositório Que eu quero utilizar Para atualizar O meu Proxmox Antes Nós tínhamos que fazer isso aqui Tudo via linha de comando Eu tinha que ir lá no shell Entrar dentro do Barra etc APT Editar O Nanos Com o editor de texto Editar o Sources.list Incluir aqui O O meu O espelho Ou o repositório Que eu queria usar Se era o repositório Com subscription Ou com não subscription Ou no subscription Isso tudo agora Eu posso fazer Via interface web Na minha opinião Ficou muito melhor Principalmente para quem está chegando Novo aí no Proxmox Fica mais fácil Não intimida tanto Não tem que acessar sempre A linha de comando Embora você tenha Que acessar a linha de comando Toda pessoa que trabalha com Linux Por favor pessoal Tem que ter intimidade Com a linha de comando do Linux Porque o Linux É linha de comando Não tem como fugir disso É linha de comando Você vai ter que usar Linha de comando em algum momento Então é bom que você tenha Faça algum curso De linha de comando Do Linux Para que você possa entender Então aqui na parte de repositório Nos updates Eu tenho aqui como adicionar Um novo repositório Ele vai perguntar Pedir para mim Comprar uma subscrição E aqui eu posso escolher Qual que é o repositório Que eu quero usar Eu vou usar por exemplo Aqui o no subscription Que você pode usar seguramente Na tua rede Com tanto servidor de produção também Mas eu recomendo Que você compre A subscrição Para que você possa ter O suporte da Proxmox Ok ADD Ele adicionou aqui então E aqui eu posso desmarcar Aqui para desabilitar O meu Não pode? Ah Disable Aqui Você seleciona O repositório E clica em disable Lembrando que isso aqui É só para os repositórios Do Proxmox Se eu quero por exemplo Colocar um mirror Diferente aqui Do Debian Eu tenho que ir lá Na linha de comando E atualizar o arquivo .etc.pt.sources.list Por isso que eu digo Que você tem que dominar A linha de comando Do Linux Para que você possa Ter Todo o benefício Do sistema operacional Tá Aí o que eu faço Eu faço agora Eu faço o reload Para ver se está tudo certo Beleza Eu vou incluir aqui O no subscription Tá E agora eu vou aqui Em update E clico em refresh Para ele buscar Novas atualizações Que porventura Possa ter Possivelmente vai ter E bastante do Debian Porque o Debian Como eu disse para você Ele ainda não foi lançado O BuWire Ele não foi lançado Porque a política do Debian É lançar somente Quando está É Lançar Publicamente Eu digo Quando o Debian Está na sua versão Stable Stable Não está Stable ainda Olha Temos várias Atualizações Aqui Inclusive algumas Do Proximox Mesmo Vamos fazer o upgrade Aqui não mudou muita coisa Eu posso escolher Qual é o console Que eu quero usar Vou usar aqui O novo NC Que é o padrão E Normal aqui Opa O que que deu aqui Deixa eu ver É uma disponibilidade ali Momentânea Aqui ele faz a atualização Né Eu acho que Porque eu abri anteriormente Ali ele acabou fazendo Começou a fazer o update Vou Vou Matar o processo Ali Não tem APT APKG Não De novo Agora sim É porque antes Tinha dado um timeout Ali Na minha rede Aqui Agora eu faço a atualização E claro É sempre recomendado Que você faça Essa atualização Aí No teu Ambiente Né Embora você Eu não recomendo Que você use O Proxmox 7 Agora Mas sempre Quando for fazer a atualização Abra uma janela De manutenção Para isso Porque É uma boa prática Você reiniciar O teu servidor Depois de uma atualização Principalmente se O período Entre uma atualização E outra For longo Né É Porque Vários Vários lançamentos Do QEMU É Com correções de bug Etc Né E você Você ainda Está com o QEMU Rodando na memória Do servidor Lá Então É possível Que possa Dar alguma Incompatibilidade Principalmente Com O Proxmox Backup Server Eu já Enfrentei Esse problema Eu atualizei O servidor Várias vezes Durante um Período longo E não Reiniciei Aí depois Quando eu A pedido Do cliente Instalei O Proxmox Backup Server O backup Não conseguia Fazer backup Das máquinas virtuais Porque o QEMU Que estava sendo Utilizado Ainda era um QEMU Antigo Versão anterior Que estava Rodando as VMs Na memória Então eu tive Que parar Todo o ambiente Do cliente Lá E reiniciar Dependendo do cliente Isso pode ser Transtorno Mas Sempre recomendado Reiniciar Depois de Feito Alguma Atualização É Como você pode Ver Não tem Muitas Outras Mudanças Tem uma coisa Interessante Aqui no Data Center Que é Na Autenticação Eles colocaram Uma nova Um novo Backend De autenticação Que é o OpenID Connect Server Eu não uso Esse camarada Mas é interessante Quem usa Ter uma opção A mais Para você Poder autenticar No teu Servidor Proxmox Outra coisa Que eles colocaram Também Que eu achei Interessante É Aqui Quando você Vai passar Uma imagem ISO Para o teu Servidor Você tem Como fazer O upload Ou seja Você foi lá No Ubuntu Por exemplo Vamos fazer Baixar O Ubuntu Download Do Ubuntu Na imagem ISO Do Ubuntu Então Geralmente O que a gente Faz A gente Vai lá Na página Do Ubuntu Vai lá Em Download Ubuntu Vamos pegar Aqui o server Ubuntu Server Daí você vai Lá Faz o download Para a tua Máquina E depois Você vai Lá No Proxmox Seleciona A imagem ISO Onde você Baixou Então imagine Isso E daí Faz o upload Agora Eles 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 colocaram Uma opção Para você Fazer o download Direto do site O que que eu Geralmente fazia Eu pegava Aqui Cadê Aqui Esse site Do Ubuntu Sempre foi um pouco Confuso Para mim Multipass O que é esse Multipass É só fazer o download Do Ubuntu Meu filho Option Manual Server Installation Aqui Então Se eu coloco O Mouse Aqui Ele vai Fazer Se eu clico Aqui Ele vai Fazer o download Ele vai Começar A fazer o download Vou Cancelar Aqui E tem aqui If Your download Doesn't start Automatically download Now Então se eu colocar O botão do mouse Aqui Perceba que Aqui embaixo Ele me dá O endereço Completo Da onde que eu vou Baixar Essa imagem Né A imagem ISO O que que eu vou fazer Eu vou clicar Com o botão direito Do mouse Copiar O endereço do link O que que eu fazia Né Antes dessa Dessa atualização Aí Eu geralmente Vinha aqui Na linha de comando Do Proxmox Entrava lá Dentro do Barlib VZ Template ISO Que é onde O Proxmox Baixa Ou você faz O upload Da sua imagem ISO No padrão Né Na instalação padrão E eu usava O comando Get Wget Tá E a O endereço Onde está A imagem ISO E ele começava A fazer o download Beleza Tranquilo Funciona também Só que agora Eles colocaram Né No storage Aonde você está Usando O teu A Para armazenar As imagens ISO Eles colocaram Essa opção Para a gente colocar É Fazer o download Direto Da URL Tá Eu achei legal Né Aí que você pode fazer Um carry URL Para ele confirmar E ver se está tudo certo Né Tem um botão Advanced Aqui que você pode fazer A A checagem Dessa imagem ISO Tá Fazer A checagem Da imagem ISO Com O O hash Algoritmo 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 Ali Não é Não é Não é O caso E eu clico Aqui no botão Download Aí ele vai começar A fazer o download Da minha imagem ISO Né Ele faz o download Num local temporário E depois ele passa Lá Pro É Ó Dá para acompanhar Aqui O A A quantidade Do que já foi baixado Né Eu acho legal Né Mais um motivo Para você não usar linha de comando Mas como eu disse antes Use linha de comando Você tem aqui Várias coisas que você pode fazer Por linha de comando também E é interessante você ter acesso A linha de comando Porque vai que o teu Proxmox ficou indisponível O acesso à interface web Então você vai ter acesso a ele Somente via SSH Para Colocar novamente A interface web no ar Por isso que você tem que dominar O Proxmox Também via Shell Não Proxmox em si Somente Mas também O Linux Tá Para você ter aí Você poder trabalhar Confortavelmente Com segurança Né Com segurança Isso que é importante Tá bom Não fazer bobagem Na tua rede Na rede do teu cliente Deixa eu ver Se tem alguma outra coisa Aqui que foi alterada Que foi criado Não tem Acho que não tem Muitas outras Novidades assim Tão gritantes Né Replicação E o CF Não temos como instalar Só tem um servidor aqui Só coloquei um servidor Para a gente Poder Mostrar aí as opções Eu acho que não tem Muita coisa aqui Não E como sempre Aqui os logs Você tem como consultar Né Né O que está sendo feito Tá ok Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês Estejam Bem Se cuidando Como sempre E também Espero que você tenha gostado Deste vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Deixe o seu gostei Use a página de comentários Tá E Não use o Proxmox Por enquanto Este 7 Esta versão 7 Né Tem alguns amigos Que já estão utilizando Mas Espera sair a versão 7.1 Por exemplo É a minha recomendação Tá Não quer dizer Que não seja possível Usar o Proxmox 7 Tá Agora Mas É bom esperar Amadurecer um pouco mais Tá legal Para usar E tudo Mas Em ambiente de produção Eu creio que seria um pouco Prematuro agora Mas Fica A teu encargo Aí Se você quer usar Tudo bem Tranquilo Usa Usa Mas compra A licença Do Proxmox Tá bom Para que você possa ter o suporte Deles aí Então é isso aí Muito obrigado Já conclui o download aqui Se a gente vir aqui Na Isos Olha lá Está lá o download Da imagem Isos Beleza Muito obrigado por assistir até agora Um abraço E falou Até mais Tchau